Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele tá a porta Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fendi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se forte O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê 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 Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele tá a porta Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fendi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se forte O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê 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 Tchau, tchau.